Negócio fechado, fiel torcedor do Corinthians. Salve, salve, fiel torcedor do Corinthians. Bem-vindos ao canal Notícias do Corinthians. Já deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal e vamos para o vídeo, fiel. O Corinthians estava tentando há alguns dias a contratação do jogador meio campista Coutinho, Felipe Coutinho. Ele foi comprado por cerca de 120 milhões de reais pelo Aston Villa da Inglaterra. Porém, o técnico não gostaria de utilizá-lo nessa temporada. Sabendo dessa informação, o Corinthians entrou em contato com o empresário. E adivinha quem é o empresário dele? Kia Jorabichan, ele mesmo, fiel velho, conhecido da fiel torcida, para tentar trazer o Coutinho para o Corinthians. O Kia até deu uma declaração que faria o possível para trazer o Coutinho para o Corinthians. Ele se sente em dívida com o Corinthians, porque o nosso último técnico, o português, que também é empresariado por ele, foi para o Flamengo a contragosto do Kia Jorabichan. E ele estava tentando limpar um pouquinho a barra dele, falou que ia tentar fazer o possível para trazer o Coutinho para o Corinthians, fiel torcedor. E agora, de acordo com o Marcão da Fiel, que tem um canal aqui no YouTube, prestigiem o Marcão da Fiel também lá no YouTube, o primeiro a cravar, fiel torcedor. Coutinho é do Corinthians, fiel. De acordo com o Marcão da Fiel, o Coutinho vai jogar no Corinthians em 2023, com salário aproximado de R$ 1,5 milhão ao mês, em um empréstimo de uma temporada, fiel. Então, fiel torcedor, Coutinho vai jogar no Corinthians em 2023, salário de R$ 1,5 milhão por mês, o Aston Villa emprestando o Coutinho para o Corinthians por uma temporada, fiel. E aí, fiel torcedor, a gente ainda não conseguiu confirmar essa informação nos bastidores do Corinthians, porém, o Marcão deu essa bomba, fiel torcedor. Coutinho vai jogar no Corinthians em 2023. E tem uma coisa também que está colaborando com essa informação do Marcão da Fiel. A esposa do Cássio comentou uma postagem da esposa do Filipe Coutinho nessa noite. Olha o que ela comentou, fiel. Venham ser felizes na Zona Leste. Ela está sabendo de alguma coisa, fiel torcedor. Cada minuto que passa, o Coutinho está mais próximo do Corinthians, fiel. Falta confirmação ainda, mas de acordo com o Marcão da Fiel, notícia do Marcão da Fiel, Coutinho vai jogar no Corinthians empréstimo de uma temporada, com salário de R$ 1,5 milhão. E aí, fiel torcedor, vai ajudar o Corinthians? O que você acha? Deixa o seu comentário aqui embaixo se você está animado com essa notícia do Coutinho no Corinthians. Se inscreva no canal, tamo junto e vai Corinthians! Ser corintiano é bom, Betão? Demais.